História de hoje, se as coisas fossem mães, da autora Silvortoff. Se a lua fosse mãe, seria a mãe das estrelas, o céu seria sua casa, casa das estrelas belas. Se a sereia fosse mãe, seria a mãe dos peixinhos, o mar seria um jardim e os barcos seus caminhos. Se a casa fosse mãe, seria a mãe das janelas, conversaria com a lua sobre as crianças estrelas. Falaria de receitas, pastéis de vento, quindins, emprestaria a cozinha para a lua fazer pudins. Se a terra fosse mãe, seria a mãe das sementes, pois mãe é tudo o que abraça, acha graça e ama a gente. Se uma fada fosse mãe, seria a mãe da alegria, toda mãe é um pouco fada, nossa mãe fada seria. Se uma bruxa fosse mãe, seria uma mãe engraçada, seria a mãe das vassouras, da família vassourada. Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da água fervida, faria chá e remédio para as doenças da vida. Se a mesa fosse mãe, as filhas sendo cadeiras, sentariam comportadas, teriam boas maneiras. Cada mãe é diferente, mãe verdadeira ou portiça, mãe vovó e mãe titia. Maria, Filó, Francisca, Gertrudes, Malvina, Alice. Dona mamãe, ralha e beija. Erra, acerta, arruma a mesa, cozinha, escreve, trabalha fora. Ria, esquece, lembra e chora, traz remédio e sobremesa. Tem até pai que é tipo mãe. Esse então é uma beleza. Feliz dia das mães e todas as figuras maternas.